Fala, galerinha, aqui é o Boto, canal Boto Play e estamos com mais uma invasãozinha de last day, galera. Vamos entrar aqui na base e ver se a gente acha coisa boa. Mas não se esqueça de deixar o like, porque eu sei que você gosta de invasão, então deixa o seu like. Lembrando que a gente tem três vídeos por dia, às 11 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Conto com vocês, eu já caí aqui direto na base, ó. Basezinha quase level. Level, qual é a tua pentira? Tá tudo level 4? Não, tem que dar pra... Ah, não, tem umas paredes aqui, ó. Ah, tem parede level 3 aqui, ó, o C4 apareceu. Ah, parede que eu... Cara, eu nasci aqui e não vi esse pedaço da parede level 3 ali. Meu, já foi direto na level 4 ali. Eu falei, o quê? Não vai dar pra mim entrar? Mas não, vai dar sim. Aqui, nada. Não tem moto, né? Ele não tem moto. Vamos pegar um C4 aqui. Vamos pegar essa garafinha e deixar aqui. Só ver se tem alguma coisa pra cá. Porque tem umas bases que os quadradinhos... Que a base em si é um quadrado muito pequeno. Fica mais pra cima, mais pra um lado. Aí o outro lado acaba tendo outro quadrado. Então é sempre bom você olhar tudo ali. Né? Então vamos explodir aqui pro lado de cima. E vamos ver se vai abrir a base toda recheada de loot bom. Porque eu quero uma base recheada de loot bom, hein? Cuidado, cachorro! Vai explodir! Ó, temos aqui 5 loots, tá? Nossa! Eu achei o que eu tava querendo, que é a comida de dog. Cara, comida de dog é uma coisa que a gente gasta muito, tá? Só que a gente gasta só na hora que eu vou usar esse carro. Eu ativo ali, deixo um frango, sabe? Deixo algumas, uns 5, 10 esse daqui. E uso só ali na hora. Por isso que tem vezes que eu vou fazer algum vídeo e a comida acabou e ela não tá lá, né? Mas achei esse tanto de frango. É muito bom porque farmar frango é muito chato. Não é chato, é pouco, né? Você vai ali, tem dois perus, você mata os dois perus e pega, né? Então você não farma muito. Ó, já deu uns trenzinhos bons. Não sei se o zumbi já vai vir. Eles já tão aqui, ó. Já tão aqui. Os bichinhos já tão aqui. Vai levar um tiro. Vai fora, sai fora, bicho feio. Tira a mão do balto. Larga. Eita! Vai morrer. Vai com essa cachorra. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ela falou assim, sua cachorra não tem o nome. É Scarlet. Vai lá, Scarlet. Aí, Scarletzinha, minha filha. Tamo de boa, tamo de boa, tamo de boa. Vamos ver esse loot aqui. Esse que eu já vi, né? Já tinha aberto ele. Então, vamos abrir todos primeiro? Aí, eu vou ver o que eu pego, tá? E tem um cúmulo ali pra baixo, né? Que eu vou explodir ele. Hum, é. Vamos lá, vamos explodir. Se for a parede level 3, né? Nem vi essa parede level 3 ali. Ó, aqui já vi uma coisa boa. É, parece que é tudo level 3 aqui. A gente tem mais um lootzinho aqui. A zumbizeira já deve tacar? Acho que não, né? Ou vai. Ó, mais comida ali. Mais uns trenzinhos. Deixa eu pegar um C4 ali. Ó, já mataram isso aqui. Já estão aqui, né? Já estão aqui. Vai morrer aqui perto dos outros aqui, ó. O fedor dos zumbis ficar num lugar só, tá? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, rapaz, já estão aqui. Já estão os outros, já estão aqui também. Já estão aqui também. Ó lá, Scarlet. Dá a dentada, dá a dentada, dá a dentada nesse... Deixa ele. Blá, 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 blá. Beleza, beleza. Do... Ó, a cabeça dele tava caindo e me seguindo. Achei que a cabeça ia bater dele e bater em mim de novo. Mas que que é isso, hein? Então, vamos pra cá, pegar mais um C4. Espero que seja coisa boa, né? Que se eu explodir aquele ali, ator, vai ser sacanagem. É sacanagem, né? Tem que ter um lootzinho pra nós aí. Cara, a distância dessa base da minha moto. Que que é isso? Tá, é louco. Explode, explode, explode. Olha aí, Scarlet. Não tem nada. Não tem nada, hein? Se eu soubesse, eu não tinha gastado esse C4, velho. Que triste, que triste, que triste, que triste. Então, vamos aqui, ó. Ó, eu pegaria você, 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 você. Daqui, eu não pego mais nada, tá? Beleza. Daqui, eu pegaria você, 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 ferro, ferro, parafuso. Você, borrachinha aqui também. E por aqui, eu não pego mais nada. Daqui, facão, você, bauxita. Isso aqui vai ficar. Vem você, você. Né? A bauxita aí. Opa, é bauxita. Bauxita. Beleza. Aqui, o frango. Vou pegar daqui a pouco. E aqui, ó. Já tem um item de cura. Deixa isso aqui por enquanto, ó. Tá? E daí, esse item de cura aqui. Kit médico. E essa Glock, tá? Vamos começar a guardar uns trem na motoca ali. Glockzinha tá acabando. Podia ter gastado essa Glock toda nos zumbis, né? Dei mole, viu? Eu não vi que ela tava acabando. Não deixa ela pra trás, não. Mas vou ter que deixar pra levar outros negocinhos, tá? Onde atacar aqui na moto. Cara, é muito distante, velho. Você tá louco. Ó, você fica, você fica, você fica aqui. Você vem pra cá. Você, motor, você. E o que mais aqui, ó? Beleza. Aqui são os itens que com certeza vão, tá? Isso aqui não vai. Na verdade, que nem aquela espada ali deve ir, né? Na verdade, também, ó. Você, franguinho aqui, ó. Esse aqui nem deve ir também. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aqueles frangos. Vamos pegar os frangos pra nós. Comida de dog. A Scarlet gostou. Essa, a Scarlet falou que essa é a melhor base pra ela. Então, ó. Você fica, você fica, você fica. Talvez você fica. E vamos pegar os frangos, ó. Vem aí, frangoseira. Comida de dog aqui, ó. Esse aqui vem pra mim. Esse aqui fica. Esse aqui vem. Esse aqui vem, né? Então, nesse baúzinho aqui é só isso. Minha vida ali tá cheia. Enchei minha fome aqui. Beleza. Agora, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu queria trocar. Né? Eu poderia levar esse no lugar desse. Mas, atualmente, esse daqui tá valendo mais do que esse. Porque é comida de cachorro, tá? Mas, ah, não vou levar. Ah, não sei, cara. Vou levar no lugar do parafuso. Eu tô com muito parafuso. Muito parafuso mesmo. Então, fica assim. Aqui eu não quero nada. Né? Quero nada daqui. Aqui eu não quero nada. Aqui eu não quero nada. Queria até que eu quero, né? Até que eu quero. Mas tá de boa. E esses frangos? Cara, invasão que eu queria. Eu já tava pensando esses dias assim. Cara, tomara que eu pegue uma invasão cheia de frango. Porque arma eu tenho muito, né? Arma eu tenho bastante. Frango você vai gastando. Gastando eu tenho muito frango também. Porque direto e reto a gente acha as bases desse jeito aí. Mas eu tava querendo. Mas tinha um tempão que eu não pegava a base assim. Pra alimentar meu estoque aí de frango. Pra dar pro dog. Então, aqui ó. Vamos embora. Vamos dar uma dirigida aqui. E vamos lá trocar as ideias com o Raider. Porque ele me deu a base aí que eu queria. Galera, já chamei os invasores aqui de novo, tá? Dei aqui fazer 20 quinte médicos. Já fiz roupa militar. Eu já fiz. Eu tenho aqui, galera, que pegar a caixa azul lá na delegacia, tá? E temos que pegar cinco caixas de ajuda e dois motores, né? A situação dos dois motores é que eles não aparecem pra mim em local nenhum. Apenas lá no ferro velho. Às vezes. Às vezes, tá? E o ferro velho demora muito pra aparecer. Aparece pra quem tem a moto no level 40. Ele aparece ali com o desenho da parada de descanso. Então aí, galera, eu vou ter que esperar, né? Ou se bobear, pular com a moeda, tá? A minha delegacia aqui, ó, ela falta um dia e vinte horas, tá? Então eu vou abrir somente a carteira azul que ele pediu, né? Porque se vir missão pedindo novamente aí pra mim abrir no banque sem ele reiniciar, tá? Eu já faço isso. Inclusive, se eu não me engano, eu fiz isso aqui. Eu abri uma carteira azul. Aí vem missão de novo. Se eu tivesse abrindo todas as carteiras ali, eu ia ter que esperar um dia e aquelas vinte e vinte horas ali pra me completar. Isso é ruim. Com certeza aí eu vou completar essas missões aqui antes desse prazo, dessa daqui reiniciar. E se pedir de novo, eu consigo vir aqui novamente, tá? Então vamos aqui, vamos pegar tudo aqui. Aqui eu já tinha pegado tudo. A carteirinha azul tá ali, ó. Deixa eu tirar de volta, deixa eu tirar de volta. Sacanagem. Então pegamos tudo aqui, a gente completa. Vamos sair aqui e ver se vai aparecer uma caixinha de ajuda pra nós. Ó, não tem caixa de ajuda aqui. Então deixa eu dar a dirigida aqui de volta pra minha base. Galera, estamos aqui de volta, né? Então as três tá completada. Essa aqui é a situação que eu falei, qualquer coisa eu gasto ali cinquenta de moeda. Que é difícil, não vem essa... Isso aqui não dá pra completar, é de boa. E temos aí caixar cinco caixas que não apareceu. Eu vou sair aqui de novo. Já até peguei um kitzinho aqui de roupa e arma. Vamos sair aqui de novo. E eu vou esperar pra ver se aparecem essas caixas. Se não aparecer, eu vou lá na floresta, dar uma farmada e volto. Quanto mais você joga, anda pelo mapa, mais essas caixas vão aparecer, né? Então não apareceu. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Agora que acabou, primeiro link na descrição do nosso site loucura.com.br com vários jogos lá. Segundo link, um vídeo novo no meu segundo canal. Dá uma olhada lá. Muito sensacional. Muito obrigado. Eu sou o Boto. E vejo no próximo. 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 E vejo no próximo.